Conselheiros tutelares de Goiás foram homenageados hoje em uma sessão solene na Assembleia Legislativa de Goiás. A primeira-dama do Estado, Gracinha Caiado, participou da homenagem aos conselheiros e destacou como o trabalho da categoria é importante para as crianças e adolescentes do Estado. Veja o que ela falou. É extremamente importante você ter os conselheiros tutelares nos 242 municípios. Hoje nós temos 262 conselhos e mil e alguma coisa conselheiros. E é extremamente importante, porque na primeira, nas dificuldades das crianças e adolescentes, são eles que chegam, são eles que cuidam, são eles que enfrentam o momento mais doloroso que muitas vezes aquelas crianças, aqueles jovens que estão em vulnerabilidade estão passando. E o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Bruno Peixoto, também parabenizou os conselheiros pelas ações realizadas em Goiás. Vamos ver. Parabéns, conselheiros e conselheiras tutelares. Vocês merecem o nosso reconhecimento. E ao todo, 485 conselheiros e ex-conselheiros tutelares foram homenageados em comemoração ao Dia Nacional da Categoria, celebrado no último sábado. Eles receberam o Certificado de Mérito Legislativo. Ao todo, 1.310 conselheiros executam mandatos entre os 246 municípios goianos, espalhados em 262 conselhos tutelares do Estado. Em outubro, foram realizadas as eleições da categoria. Os novos conselheiros tomam posse no dia 10 de janeiro.